O que é isso? Ah, não. O cara deitado no chão de LMG, velho. Ah lá. Ih, ó, tá trocando o óleo ali do... Caralho, aqui. B2 aqui é bonito, filho. Já perdi um no 24. O que é isso? Isso aí. Caralho, aí sim, velho. Molto fé. O que é isso aí? Muito obrigado. O que é isso aí? Uai. Sumiu, velho. Caralho, na hora. Demorou, demorou. Uai, velho. Uai, velho. Parece que eu tô... Parece que eu tô dando umas embrasadas aqui. Nossa, os caras spawnaram tudo aqui, Bia. Caralho. 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 Uh, velho. Uai, velho. Muito boa. Muito mesmo. Nossa. Ô, velho. Sinceramente, peguei um streak tão fodido agora no final. Acho que foi mais de 15. Caralho. Estão batendo em retirada. Caralho. Foi muito bom, velho. Puta que páreo. Olha isso. Ah, nem foi isso, não Foi outra coisa Nossa senhora, velho Cara Não sei Parece que eu ri ter um quadrozinho Não Filho da... Olha que vagabundo, velho Aham Né Ah não, velho Que que é isso Tô explodindo toda hora Não, não, não Não errei isso, não Nossa, olha os caras me explodindo de novo, velho Ah, essas bichas de C4, mano Não é possível Se for bater de frente, não aguento Olha isso O cara tá O cara tacou 5 C4 aqui, viado Duas vezes Nossa senhora, velho Isso é louco Ah não, aí não Mano, eu vou tacar uma faca num cara desse Não, 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 não Morri Puta merda Esse mapa aqui sem blindada é suicídio, né, velho Não dá É porque o cara ataca 3 C4 de uma vez, né, não adianta E aí, reconhecimento, subiu Caralho, viado Que porra foi essa, mano Foi Mano Que porra de clipe foi esse que eu peguei agora, mano Caralho Que que é isso? Caralho, velho Moço, que faz bom Eu matei foi uns 7 caras de uma vez Bota fé Caralho Que viagem, velho Ali foi colátero Aí single Caralho Puf 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 Puf